Não, nada disso, pelo contrário. Aliás, a torcida do Botafogo lá do outro lado incentivou o tempo todo. Aqui a gente já sabe, é aquilo que eu falei para vocês, que foi abafado no Clássico, inclusive no domingo, mesmo a gente perdendo, a gente viu a manifestação favorável da torcida. O que eu quis ali, ao contrário, foi proteger os jogadores, parar, encarar as vaias para que os jogadores passassem. Mas aí o grupo de apoio aqui não permitiu que eu permanecesse até que os jogadores passassem, então eu não conseguia fazer isso. Eu queria que a atenção ficasse para mim, para os jogadores terem um pouquinho de alento e entrarem no vestiário de uma forma, vamos dizer, mais confortável.